E aí Edinho, tá aí a bala aí Edinho Acabamento Edinho, feito total, tá vendo? Pega pra fora pra você ver tudo direitinho, de um lado a lado Tá virado, tá andando, hein? Tá virado, ficou faltando, tá vendo? E aí Edinho, tá aí Edinho sofre, vamos lá vamo é coca dove dentro de um estrosco ee não, vamos ver é um pé que está é um pé que está é um pé que está É muito grande, né, Di? Um exagero. Tem que estar nos Estados Unidos e fazer uma obra dessa, entende? Você está doido?